Bom dia, amadas mulheres de fé, mães intercessoras, passando aqui para compartilhar com você sobre mais uma mulher notável, que é a esposa de Pilatos. É uma personagem feminina que aparece na Bíblia e uma pergunta que nos ajuda a entender o que aconteceu com Pilatos quando a multidão dos judeus que condenaram Jesus? Na Bíblia, encontramos uma única referência à esposa de Pilatos, no episódio narrado pelo evangelista Mateus, em 27, 19, em que a mulher de Pilatos manda uma mensagem ao marido pedindo a ele que condene Jesus Cristo à morte, dizendo Enquanto estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer Não te envolva este justo, porque muito sofri, hoje em sonho por causa dele O Novo Testamento só cita uma descrição desse episódio, nada mais Não possuímos detalhes de sua vida, entretanto, suas atitudes demonstram que ela possuía o temor de Deus Provavelmente, o seu nome era Cláudia Prócula, neta do imperador César Augusto E ela era uma convertida ao judaísmo, pertencendo à classe de altas mulheres da sua época Por ser uma mulher temente a Deus, recebe a revelação de um sonho marcante E dizer para seu esposo, Pilatos, que Jesus, rabia da Galileia, era um homem justo A história tão pequena desta mulher, tão significativa, mostra o quanto é possível a sensibilidade espiritual Para assuntos que são puramente espirituais É notório o mover de Deus, é algo do passado, do presente e do futuro Vamos orar? Senhor, que o Senhor a cada dia possa ensinar a nós, mulheres Ter o temor do Senhor cada vez mais sobre as nossas vidas Que possamos crescer cada vez mais em graça e conhecimento E que o Senhor possa nos usar, ó Pai, cada vez mais Através, ó Pai, da luz que brilha do Senhor sobre as nossas vidas, ó Pai Que esse temor do Senhor sobre as nossas vidas venham crescer mais e mais E que venha refletir, ó Pai, por onde quer que estejamos, ó Pai Eu te agradeço por cada mulher deste grupo Eu te agradeço pela oportunidade, ó Pai, de compartilhar sobre mais uma mulher extraordinária Que tinha um grande temor do Senhor, ó Pai Que sejamos assim, ó Pai, mulheres extraordinárias Ô Senhor, mulheres excepcionais Que carregamos sobre nós um grande temor que venha do Senhor Mais uma vez eu te agradeço, ó Pai Te agradeço por essas mulheres, ó Pai Obrigada por tudo, ó Pai Um bom dia, que Deus abençoe a cada uma de vocês E assim, ó Pai E assim, ó Pai Obrigado.